Música Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno e outros eram Otonos caí no seco, no solo da minha mão Temeram entre cabeças, apontado um esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno e outros eram Otonos caí no seco, no solo da minha mão Temeram entre cabeças, apontado um esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro O olho cego vagueia procurando o foro Seu moço, eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Planta, planta, quem é o meu sou Planta, colheita, quem não plantou Amar, amar, quem nunca me amou Ser mais escravo do que hoje eu sou Quando a ida não é boa Quando a ida não é boa A volta não pode prestar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar, amar quem eu já amei Passa o caminho que eu já passei Seu moço, eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de voltar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Planta, planta, quem é o meu sou Planta, colheita, quem não plantou Amar, amar, quem nunca me amou Ser mais escravo do que hoje eu sou Quando a ida não é boa A volta não pode prestar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar, amar quem eu já amei Passa o caminho que eu já passei Ô, seu Zete Ó o caminho da roça Ui, diga Pode campear, pode campear É bom demais Ô, saudade Quando a estrela brilhar na cabra Veneira e o galope Acordar na beira Amar, bem te vi a canção Da goiabeira Brisa da lua Do mato Pra cheirar No cometa do forró Potopaião Ou nas cores da cauda Do pavão Zanzibato, arex E batuca Sandalusa De grande coração Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria Cavalo, mão, baby Sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia Oi Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria Cavalo, mão, baby Sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabra Veneira e o galope Acordar na beira Amar, bem te vi a canção Da goiabeira Brisa da lua Do mato Pra cheirar No cometa do forró Potopaião Ou nas cores da cauda Do pavão Zanzibato, arex E batuca Sandalusa De grande coração Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria Cavalo, mão, baby Sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia Oi Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria Cavalo, mão, baby Sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia Irmã do México Com ninguém Nem mete a mão e cubuca Quem mandou você brincar De se arriscar De putucar A fera com a varacuda É que nós tava bem quietinho Pra que tu vê Deixe com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala A minha voz Não se comode com minha vida Pra não esquecer De outro igual De outro igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Não se comode com ninguém Porque sou filho de Maria E ser filho de Maria É ser filho de Deus Obrigado meu Deus É nós Nós é parada dura Nós vai com gosto de gás Nós trinca Mas não quebra Nós balança Mas não cai É nós É nós Nós tá na boca do povo É nós É nós Depois de nós É nós de novo É nós Nossa pegada É de primeira E a nação Porroseira Copiou do coração Quando eu nasci Fui coberto de oração Não é o seu olho grande Que vai murchar meu peão É nós É nós Nós tá na boca do povo É nós Depois de nós É nós De novo Diz aí pra mim vai Sim Gostei Ui O negócio Fó É É Campeão 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 Pode copiar Pode copiar Você entende Pode copiar Pode copiar Falar de mim É bem fácil Não custa nada A língua é sua Difícil é ser igual a mim É a verdade Nua e crua Vá cuidado Que é seu Eu sou eu Eu sou mais eu Esqueça a minha E vá se lembrar da sua Eu sou da terra Sou do pó que fez adão Da madeira e do cavalo Sou da chuva e do trovão Fui projetado Pela mão do criador Reconheça meu valor Não é pepe de perdão Eu não me meto aonde Eu não sou chamado Se tiver incomodado Se arretire primeiro Falo de novo Que eu sou parada dura Minha pegada é segura Vacilou Chego primeiro Falo de novo Que eu sou parada dura Minha pegada é segura Vacilou Chego primeiro Lói vai quietinho Comendo Pela zerada Mas respeita nós aí Nós nessa cruz de pancada Se nós é bom É porque nós tem talento Fica quieto no seu canto Deus é quem controla o tempo Nói vai quietinho Comendo Pela zerada Mas respeita nós aí Nós nessa cruz de pancada Se nós é bom É porque nós tem talento Fica quieto no seu canto Deus é quem controla o tempo Oh, isso que é boa Bom demais Quando eu voltei lá Do sertão Que foi zombar De januário Com meu folo e prateado Só de baixo Cento e vinte Putão preto Bem juntinho Como um negu impareado Mas antes de fazer bonito De passagem Por granito Foram logo me dizendo Que tabaca Rachariado Salgueira Bodocó Januário é o maior É o maior E foi aí Que me falou Meio zangado Véi racó Foi Luiz Respeita januário Oi Luiz Respeita januário Oi Luiz Tu pode ser famoso Mas seu pai é martinhoso E com ele Ninguém vai Luiz Oi Luiz Respeita os oito Baixo do teu pai Respeita os oito Baixo do teu pai Respeita os oito Baixo do teu pai Riacho do navio Corre pro Pai Geu E o rio Pai Geu Vai despejar no São Francisco O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nada vá contra as águas E nesse desafio Ia lá do mar Pro Riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho, fazer minhas caçadas Ver a pega de boi, cantada, blequejada Do ira só um chugado e acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia da serra civilizada Sem rádio, sem notícia da serra civilizada Meu amor, não faça embora Não faça história Não fique mais um bocatinho Se você for, você enchora Não fica só um pouquinho Mas quando eu entro numa parra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar da barra E pegar o sol com a mão 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 E pegar o sol com a mão Pegaram o sol com a mão, chamaram e doidou o meu pai Pegaram o sol com a mão, pegaram o sol com a mão Pegaram o sol com a mão, pegaram o sol com a mão O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sampona não parou E o forró continuou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Boca com boca se fala No dia da feira No dia da feira Agora a sampona começa a tocar No céu as estrelas são muitas que eu vejo Enquanto a espiga de milho não assa Enquanto a espiga de milho não assa Vem brincar de balão, vem Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Mas você vacilou Mas você vacilou Eu quero ver o pega-pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Quem é que fogo arde, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Feito chama de fogueira Fico doido de tensão Eu quero ver o pega-pega No salão é forró Ui, diga, pode campear, pode campear Eu quero ver o pega-pega no salão Ui, tá bonito, tá bonito Eu quero ver o pega-pega no salão é forró Hã, isso Eu quero ver o pega-pega no salão é forró Ui, pode campear, pode campear E aí E aí É de dar água na praia É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer Tem dó de mim, não faz assim que dó demais Você comigo é muito bom O teu amor é sempre meu Sou uma estrela precisando do teu céu Vem pros meus braços ser feliz Vem pro meu colo chamegar Me dá um beijo O meu desejo é te amar Tem dó de mim, não faz assim que dó demais Você comigo é muito bom Você comigo é muito bom O teu amor é sempre meu O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração, coitado, fica logo acelerado O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração, coitado, fica logo acelerado Fica doido de prazer Saudade da nada Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Mas se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Mas se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Mas se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Mas se despediu de mim Já sossega coração Que esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro Aí então, quando ele voltar Quebra o pote e a quartinha Bota fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a quartinha Bota fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a quartinha Já sossega coração Que esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro Aí então, manda ele voltar Quebra o pote e a quartinha Quebra o pote e a quartinha Bota fogo na camarinha Ele vai se declarar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem outro morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente O dragão é hora Vamos fora de repente Vamos fora sem demora Vamos pra frente Que pra trás dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia em que a polícia se arrepenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente O dragão é hora Vamos fora de repente Vamos fora sem demora Vamos pra frente Que pra trás dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia em que a polícia se arrepenta É que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia em que a polícia se arrepenta É que as pedras vão cantar Tanta coisa a gente inventa Dança no pagode russo Na boate goçagou Dança no pagode russo Na boate goçagou Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Vem cá, coçaco Coçaco, dança agora Na dança do coçaco Não fica coçando fora Vem cá, coçaco Coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçando fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode rus, na boate goçagou Dançando o pagode rus, na boate goçagou Parecia até um freio, naquele cai e não cai Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçando fora Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçando fora A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim com o zapé Louês com iaiá Dança jãojão com raquete E eu com o zinha Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero e pai a voa Dança Joaquim com o zapé Louês com iaiá Dança jãojão com raquete E eu com o zinha Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero e pai a voa Ô festa bonita É o nosso São João É o nosso Nordeste A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim com o zapé Louês com iaiá Dança jãojão com raquete E eu com o zinha Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero e pai a voa Dança Joaquim com o zapé Louês com iaiá Dança jãojão com raquete E eu com o zinha Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero e pai a voa É o negócio bom pra dançar, né? É pra esquentar mesmo, né? Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequinha, coisa assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do porró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro E conto com o benzinho no cantinho atrás do muro Vem oi na linha, tem, tem, tem Vem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Vem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequinha, coisa assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do porró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro E conto com o benzinho no cantinho atrás do muro Vem oi na linha, tem, tem, tem Vem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Vem que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Tem uma fogueirinha no meu coração Uh, puxa a saboneira Ô, negócio bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão no ticô Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão no ticô Como no céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Jote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Oh, festa bonita Só foi de choradeira Viva São João Esse é o Nordeste Esse é o Nordeste Nordeste, meu Brasil Alegria, alegria Viva o Nordeste Foi uma noite igual a esta Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa O céu estava assim em festa Porque era a noite de São João Havia balão no ar Jote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Viva a música nordestina